...do exílio, por isso o Sérgio Saldão de Aguídeos e Positão Boluçados arrecadada na sua fatura de conta de água distribuída aos consumidores o ação intestinada à Associação de Apoio aos Pacientes com Câncer Viva o Amboa na parte as ações serão no valor de R$ 5,00 e serão facultativas Solicita o parecido da Comissão de Justiça e Redação Presidente Verador Alberto Henrique Amorácio, Presidente Membro, Veradora Banda Calaça Valorácio, Presidente O projeto está em discussão Pela discussão, Presidente A palavra do Instituto de París Primeiro agradecer, pedir aqui atrás do voto dos colegas é uma necessidade que nós temos hoje nós fazemos parte da NAVAC, Associação de Apoio aos Pacientes com Câncer e dizer que na realidade o SAI é um parceiro ele simplesmente vai fazer esse trabalho de parceria onde na conta da água após, autorizado após o termo de doação do usuário assinado e autorizado por ele é que o SAI passa a cobrar esse valor que nós estamos atualizando hoje para R$ 5,00 anteriormente, era R$ 1,00 já existe uma lei, que era a Lei 1064 é importante dizer que o parágrafo terceiro preserva essas pessoas que já contribuem com R$ 1,00 eles só passaram a contribuir com R$ 5,00 se fizerem a adesão e também, da mesma forma, a cidade inteira se comprometendo e dizendo que o melhor valor novo, no caso, seria R$ 5,00 e dizer, pessoal, que assim, é... esse doido, né e... que o SAI nos repassa, que tem essa parceria, que é de grande importância mas, infelizmente, ainda não é tão satisfatório quanto nós podíamos atingir vocês terem ideia, nós temos hoje em torno de R$ 9.400 usuários nós arrecadamos no SAI, somente R$ 400 é possível R$ 430, R$ 440, entendeu? então, com esse valor de R$ 100, já melhora, né e a gente vive dentro de inovações pessoas, empresas, dentro do... a gente faz esse trabalho, inclusive, agora, no dia do mês, a gente tem uma live ali fazer uma live ali, todo o ano a gente faz ali, no Paraná Picanha ano passado, foi na casa do Dr. João Carlos e hoje eu lá com o presidente da ANAPAC e, nessa live, as pessoas entram, participam, doam, entendeu? e, diante de novo, já agradeço aqui a parceria do nosso amigo Martoni o profissional que, em todas as lives, tem contribuído conosco então, a gente... vereador Zílio, eu queria só uma intervenção rápida, indagação mas, assim, a questão da dedução do imposto de renda porque, assim, a gente vê, muitas vezes, pessoas e empresas também aqui no município e em outras cidades, que fazem doações exatamente com o intuito da dedução do imposto de renda aí eu queria saber, vossa excelência, como é o trabalho da ANAPAC no sentido de esclarecer pessoas físicas e empresas no sentido de tanto esclarecer como estimular essas pessoas para a dedução do imposto de renda porque, assim, eu estou falando, mas é você que tem o direito de conhecimento e calma eu acho que é possível a gente conscientizar mais, principalmente as empresas no sentido de doar para um trabalho social com alcance tão gigantesco como é esse trabalho da ANAPAC e a pessoa ser beneficiar quer dizer, você em vez de estar repassando esse dinheiro todo para a fazenda federal você poderia estar exatamente ajudando o município numa ação de imposto social tão importante então, eu percebo que é preciso um maior esclarecimento uma maior aposentação, mas assim que tudo, um instinto maior porque essas pessoas não percebam a importância disso aí Sim, sim, a gente faz esse esclarecimento, inclusive, junto às empresas, Roberto mas essa questão do imposto que você está falando nós já estamos tentando, entendeu? porque para ser repassado parte desse imposto, como você está falando aí que seria dedução do imposto de renda nós teríamos que ter um cadastro estadual nós não temos ainda muito documento, sabe? muita exigência e a gente já enviou muito documento mas o cadastro é o cadastro estadual e federal? é, o cadastro estadual e federal para que ela possa receber, exatamente tá, mas nós temos um deputado federal, um deputado estadual que eu tenho certeza que eles vão abraçar essa luta porque assim, Zinho é preciso a sociedade e aí nós estamos inclusos nisso aí a gente conscientizar mais a importância dessa entidade o trabalho dessa entidade eu acho até, eu entendo até, presidente que nós poderíamos depois fazer uma audiência pública nesse sentido de convidar os vários segmentos da sociedade para dizer, é possível nós estamos tentando fazer com que essa associação ela tenha esse amparo dentro, 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 dentro a nível estadual e federal para que ela possa ter esse cadastro e aí, a partir daí com essa discussão para a sociedade a gente tentar isso aí, agora como você falou aí da necessidade desse cadastro a gente sabe que no Brasil infelizmente nós temos uma nós temos uma política voltada à burocracia muito forte então, é aí onde os agentes políticos podem ajudar então eu entendo que a ANAPA dos representantes poderia conversar ali o estadual com com o nosso representante que é o deputado Bruno e com o deputado Vindadentos para que eles possam agilizar isso aí no sentido da gente poder já convocar a sociedade para ajudar sem dúvida e o que você falou aí a ANAPA tem que colocar infelizmente no Brasil há um uma burocracia desnecessária para aquilo que é correto eu até digo isso pra você ter ideia eu vou colocar só meu exemplo aqui por exemplo a Erivanda fez meu imposto e eu podia deduzir então eu lembrei a Erivanda eu posso deduzir ela incisível